Olá, saudações, Prádio Rosalino. Então, gente, eu resolvi gravar esse vídeo aqui mais para fazer um alerta, né? A questão é a seguinte, o uso de ferramenta, tá? Ferramenta é uma coisa muito perigosa, tá? Pode acontecer um acidente muito fácil. Eu, geralmente, não sou eu quem estou com a mão na massa nas minhas construções, nas minhas obras. Já fiz muita coisa. Geralmente, faço mais quando tem curso, né? Pego a mão na massa e, às vezes, para fazer obras para mim mesmo aqui na minha casa ou na casa de algum amigo. Então, assim, não é sempre que eu estou pegando ferramenta, né? E tenho percebido um pouco de falta de cuidado da minha parte, né? Muito pelo fato de que as ferramentas que eu sempre comprei foram utilizadas por outras pessoas. Então, não tive que ter esse cuidado com as ferramentas e, mesmo assim, as ferramentas acabavam muito rápido porque as pessoas também não têm cuidado com as ferramentas. Mas eu, realmente, não tinha muito cuidado com as ferramentas, principalmente comigo, né? A questão de segurança, a questão de entender profundamente o que acontece com cada ferramenta, né? Qual é o melhor potencial que você pode tirar dela? Qual que é o maior risco que você corre com ela, né? Quais são os equipamentos de segurança que você tem que utilizar? Então, assim, eu confesso que comigo mesmo eu não tinha, não tenho, né? Não tinha muito cuidado, né? Não ficava muito ligado. Então, comecei a fazer uma escada aqui em casa, uma escada com estrutura de bambu e piso de madeira e eu mesmo percebia durante o processo, usei muito motocerra, usei muito serra circular, tico-tico, lixadeira com lâmina. Então, assim, a falta de um pouco zelo comigo mesmo, sabe? Com segurança comigo mesmo. E o que aconteceu foi que eu fui cortar, utilizar uma serra meia esquadria, né? Aquela serra de bancada, meia esquadria, com um pedaço de bambu pequeno, né? Pra fazer uns cortezinhos bem pequenininhos, pra fazer uns arremates na escada, uns calços na escada. E na hora que eu fui abaixar essa serra, estourou o bambu. Parece que ela agarrou no bambu, o bambu estourou, um bambu gigante, muito grosso, com uma parede assim. Estourou na minha mão. E aí, aconteceu isso aí que vocês estão vendo, né? Foram, foi muito feia a coisa, foram 30 pontos que eu recebi, mais ou menos 30 pontos. Quebrei o dedo, o dedo médio, né? O dedo do meio. E... Ainda bem que não aconteceu nada pior, não perdi a movimentação dos dedos, né? Vou passar um tempo aí me recuperando, mas eu que gosto de tocar uma guitarra, tocar um baixo, ia sofrer muito, né? Se eu perdesse esses movimentos, mas ainda bem que tá tudo em ordem, tá tudo beleza. Mas eu vou ficar um tempo aí me recuperando. Então, gente, um alerta mesmo, gravando esse vídeo pra mim, né? Pra ter esse cuidado com a segurança na hora de utilizar a ferramenta. Comprou uma ferramenta, estude essa ferramenta. Estude como que você tem que operar ela da melhor forma possível. Tenha a máxima de segurança, tá? Porque foi muito pouco que eu não perdi os dedos da mão, tá certo? Então, fica aí a dica, gente, ó. Coisa, né, tá bem feia. Foram mais de 30 pontos aqui na mão. E agora eu tô aí de molho, né? Sem poder fazer praticamente nada. Só esperando aí recuperação, tá bom? Então, muito cuidado com as ferramentas. Aprenda a cuidar delas, a utilizar da melhor forma possível as recomendações de segurança das ferramentas, tá? E sempre quando você vê alguém utilizando a ferramenta de forma inadequada, chame a atenção, gente, porque não é brincadeira, tá bom? Obrigado pela atenção aí. É isso aí. Fica o recado. Um abraço.